Se 11 é Enzo, então 1, 2, 3, 4 será o quê? Você consegue resolver? Inclusive, se você for um Enzo, já compartilha com todo mundo da sua família, porque é um probleminha bugante de raciocínio lógico. Vamos lá, posso resolver? Já pausou o vídeo? É o seguinte, pessoal, se 11 é Enzo, então 1, 2, 3, 4 vai ser o quê? Bom, dá para a gente tentar entender que é uma lógica aqui, né? O 11 e o Enzo são coisas semelhantes quando você analisa as letras. Enzo é um anagrama de 11, então é simplesmente uma permutação aqui das letras, né? E aí a gente vai ter que usar essa mesma lógica para esses numerais aqui, ó, né? Então a gente vai ter que embaralhar esses números para que forme alguma lógica. Então se 11 é Enzo, vou colocar aqui 11 e Enzo lado a lado. E agora eu vou ampliar para facilitar a nossa visualização. Bom, o 11, nesse caso aqui, então, seria o 1, 2, 3, 4, né? Estaria relacionado com 1, 2, 3, 4. E agora, basta que eu relacione esses algarismos com a palavra Enzo. Então o E, nesse caso aqui, ó, é equivalente ao 4. O N é o equivalente a 2. O Z equivale ao 3. E o O equivale a 1. Então é simplesmente 4, 2, 3, 1. Alternativa aqui, então. Vamos ver. Letra B, né? 4, 2, 3, 1. Essa foi a lógica que eu encontrei para resolver o problema. Se você fez de alguma outra maneira, não concorda com a minha lógica, coloque aí nos comentários. Mas do jeito que eu fiz aqui, a resposta certa seria a letra B. Letra B de beleza. Compreendi o raciocínio lógico do Procópio. E vamos sempre juntos rumo ao seu sucesso em matemática. Já coloque aí nos comentários se você tem algum probleminha bugante para que a gente resolva por aqui também. E vamos sempre juntos. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.